O ex-prefeito de Mariana Duarte Júnior saiu aplaudido ao deixar a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto na tarde desta terça-feira. Duarte Júnior chegou a ficar na UTI do hospital por causa da Covid-19. Nas redes sociais, o ex-prefeito da cidade de Mariana agradeceu a todos e escreveu que agora pode dizer com todas as letras que venceu Covid-19.